Alô, 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 tudo bem? Aqui pra falar das novidades da Semana do Alacarte. Essa semana não é bem novidade, porque a gente tem percebido que toda vez que a gente faz festival, que tem muitos filmes, e filmes que ou você assiste no festival ou não assiste, as pessoas priorizam os festivais. E aí quando a gente faz estreia na segunda semana, as estreias ficam apagadas. Então, essa semana não tem estreia pra você poder aproveitar melhor esses filmes do festival My Meta Stories. Volto ao Mundo Europa, são seis longas metragens, ineditíssimos no Brasil, filmes recentes de cineastas jovens ou que estão no primeiro ou no segundo filme, de países europeus, tem filme francês, tem filme espanhol, tem filme da Ucrânia, tem filme da Holanda, enfim, bem variado e boas histórias. E filmes diferentes, como eu falei, tem até um filme de ficção científica de estopia francês, La Gravité, a gravidade, que justamente nesse futuro a gravidade entrou em colapso e a gente vai acompanhar as consequências disso num subúrbio francês. Um filmão, filme muito bem dirigido, bem produzido, talento a ficar de olho. Tem um drama, daqueles de chorar, Pink Moon, da Holanda. Tem uma comédia muito divertida, da Bélgica, Mother Schmuckers, um filme espanhol de uma jovem cineasta que participou da seleção do Festival de Cannes 2021, Libertar. Tem uma comédia romântica francesa, frágil, sobre um rapaz que trabalha com ostras e quer convencer uma moça a casar com ele. E ainda um filme ucraniano chamado Luxemburgo, Luxemburgo, sobre dois garotos que vão para Luxemburgo, portanto filmado em Luxemburgo, esse país pouco conhecido, tentar encontrar com o pai. E todos os curtas, que são 13. Esses filmes são todos inertes, como eu falei, estou repetindo para você. Se você, por acaso, é dos poucos que já conseguiu ver todos esses filmes, eu vou aqui lembrar algumas das nossas estreias recentes. Por exemplo, Pacto Sinistro, filmaço de Hitchcock que a gente colocou há poucas semanas. Braços Cruzados, Máquinas Paradas, um grande documentário sobre a primeira greve dos metalúrgicos, nos anos 70, dirigido na época jovem cineastas Roberto Garvitz e Sérgio Segal, um dos grandes documentários do cinema brasileiro. Um Dinho Gato, que eu sempre falo, aquele filme delicioso, tcheco, que marcou gerações e continua marcando. Sabe que foi o campeão de audiência do mês passado no nosso Alacarte. Se você não viu ainda, aproveita para ver um Dinho Gato. Tem os filmes do João Limonjo Batista, um cineasta querido que faleceu esse ano, infelizmente, Brasa Adormecida, Asa Branca, dois filmes deliciosos de assistir e muito mais. Ah, me lembrei de uma boa. Se você não assistiu ainda e gosta, assista os episódios de Miss Marple, porque infelizmente em breve eles vão sair do nosso catálogo. Se você gosta de filme de detetive, os filmes que a gente tem aqui no nosso Alacarte são muito bons, são ótimas adaptações e, olha, vindo de um especialista em Agatha Christie. Sabia que eu li todos os livros da Agatha Christie? Pois então, recomendo, assista, porque em breve, infelizmente, eles vão sair do nosso cardápio. Então, quanta coisa boa. Aproveite ainda os filmes do nosso Festival Volta ao Mundo, veja esses grandes filmes que estrearam recentemente e não perca a chance de ver a Agatha Christie. Tudo isso para vocês, aqui no nosso Alacarte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma